Respira fundo. Não. Não, não está mais profundo. Um. Você está lá. Responde para mim, dia ou noite, Nay. Dia ou noite. Dentro ou fora? Fora. Sozinho ou acompanhada? Que idade você tem? Que idade você tem? Primeira noite que vem. Que idade você tem? Sim. O que está acontecendo aí de cinco anos? O que está acontecendo aí de cinco anos? Conta para a gente o que está acontecendo aí na praia. Então meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. O que está acontecendo aí na praia? Está acontecendo aí na praia? Que é que está acontecendo aí na praia? Não sei. Quando eu procuro que você sabe que é que está acontecendo aí na praia? O que está acontecendo aí na praia? Se eu vou, ok? Aí, está feliz aí com o papai? É bom ficar com o papai? É? Isso. Entendo. Um abraço a mais para o papai. Brinca um pouquinho com o papai. O que é que a Nay gostaria de brincar com o papai na praia? De... Roda. Isso. Agora, papai brinca com a Nay. E a Nay vai sentir o papai rodando e vai ficar muito feliz. Foi uma emoção muito boa agora. Toma a copa da Nay. Isso. Uma emoção muito boa. Sente o papai agora brincando com a Nay. É muito boa. Isso. Sente agora que esse é um momento muito especial. Sente o papai com você. A energia do papai. E o papai é uma pessoa que protege você. Que ama muito essa menina. O que é isso? Curte agora esse momento. Esse é um momento seu, Nay. Essa menininha pequenininha. Esse é um momento seu. Isso. Brinca com o papai. Isso. Fala pra ele. Daqui a pouco o papai vai dizer também que ama muito você. Mas tem uma situação que a Nay, adulta, ela gostaria de viver. Ela gostaria de ter uma despedida com o pai. Três. Abre os olhos. E aí, como é essa experiência, hein? Não sei explicar. Eu estava aqui. Eu estava aqui? Nay, deixa eu perguntar. Você estava com uma cólica que era 7. E agora? Estou sentindo alguma coisa na mão? Para falar a verdade. Como se eu estivesse pegando. Mas eu peguei na sua mão. Estou vendo. Você sentiu isso aí? Não. Eu peguei na sua mão. Depois você vai fazer ver. Está filmado. Meu Deus. Eu senti algo assim. Tocando. Mas o belisco não. Deixa eu dar o belisco agora. Quando qualquer sinal de dor, tu vai sentir, tá? Já sentiu? Isso não foi nada de aquilo que eu fiz, tá? Meu Deus. Então, essa é a demonstração da anestesia hipnótica. Então, a anestesia hipnótica, ela pode ser feita em poucos segundos. E você achava que era tão simples entrar em transe? Não. Achava que ela era alguma coisa, assim, demorada. É, demorada, processo, uma regressão, assim, como é. Muita gente tem uma... Mas regressão é uma outra parte da hipnose, tá certo? O que eu demonstrei agora é que facilmente você entra em transe em poucos segundos. E não só lembrar. Não só lembrar, mas como se eu estivesse vivendo realmente aquilo. Eu estivesse passando aqui. É isso, eu tô... Tô muito feliz. Ai, que coisa boa. Que bom. Eu fui feliz por você.